Deixe os olhos, a grana deixou na boca Depois do beijo na boca, sua mão leve e desliza Pelos pelos do meu peito, dentro da minha organiza Quando a coisa fica feita, aí essa mulher que usa Quero só que se adivente, todos botões da sua cruz É uma roupa que se aprende, que nem um botão que ture Esse amor que a gente sente, não há nada que se brilhe Gosto de você pequeno, esse beijo me alocina Coisa de mulher gostosa, dá um jeito de menina Ai, 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 essa voz doce e serena O meu coração dispara por você, mulher pequena Pone, estracada só Difícil, marqueta